Olha gente, vamos voltar de assunto agora, daqui a pouco a gente volta com a promoção. Mas em Mossoró, o casal ignorou a presença de câmera de segurança e levou tudo das pessoas que estavam em um bar no Alto São Manuel. Foi um arrastão, né? Enquanto o homem ameaçava as vítimas com arma, a mulher ia lá, recolhendo os pertences das vítimas, né? Todo mundo que estava por lá foi praticamente abordado, né? E elas estavam sendo também ameaçadas a todo tempo. O Sérgio Costa é quem tem todos esses detalhes para a gente agora. Sérgio? Lídia, e as imagens trazem também o áudio, né? Como eles agiram, o que eles disseram para as vítimas. Isso aconteceu exatamente no Alto de São Manuel, como você bem destacou, em Mossoró. Isso aconteceu no sábado, né? Por volta aí das três horas da tarde, onde o grupo de pessoas estava em um estabelecimento, né? Quando chegou este casal, este homem e esta mulher, né? Que realizaram este assalto. De forma demorada, foram cerca de três minutos, né? Que eles ficaram lá no estabelecimento. Boa tarde para você, boa tarde para Análise, boa tarde para todos que acompanham o patrulha. A polícia foi acionada, mas o casal conseguiu escapar. Os dois ficaram, como eu já disse, cerca de três minutos no estabelecimento. E verbalizaram com as vítimas, inclusive realizando ameaças contra as pessoas que ali estavam, pegando celulares, dinheiro, outros produtos também das vítimas que estavam no estabelecimento. De acordo com a polícia, eles ainda levaram uma motocicleta e um carro. Quem, de fato, recolheu os produtos foi a mulher. Dá para a gente até ouvir um pouco, não sei se é possível a gente soltar um pouco do áudio, do momento em que ela e ele também, eles dois verbalizam com as vítimas, ameaçando o tempo inteiro. Acho que dá para a gente ouvir um pouco, sim. E olha só, o pessoal da polícia militar realizou esse trabalho para tentar justamente prender os dois, mas eles conseguiram escapar. A motocicleta que foi roubada foi abandonada pouco depois porque possuía um dispositivo de segurança. Mas isso, repito, aconteceu em um bar no Alto de São Manuel, lá em Mossoró. E as vítimas ficaram aí sem seus produtos, sem celulares e sem os valores em dinheiro. Agora vamos aguardar, através das imagens, a polícia civil identificar, localizar e prender esses dois criminosos, esta mulher e este homem. Isso é com vocês aí no estúdio. Obrigado, Sérgio, pelas informações. Mas ela chegou a dizer, com o áudio mesmo que tem, ela disse que ameaçou todo mundo. O homem ameaçava todo o tempo, inclusive falou para as vítimas que eles não falassem nada, inclusive sobre características deles. Ele falou, não vai falar nada não, sobre tatuagem, não sei o quê. Todo mundo com a boca fechada e tal. Ele estava bem nervoso enquanto a mulher fazia o limpo ali, né? Exatamente. Obrigado.